A Universidade Estadual de Maringá foi escolhida para sediar o terceiro simpósio de nutrição de animais de companhia, o SimPet. O evento internacional, que acontece de dois em dois anos, tem como objetivo reunir professores, estudantes e profissionais do setor industrial para discutir nutrição de cães e gatos. Dentre os temas que a gente colocou, a gente colocou sobre tendências de mercado, desenvolvimentos de alimentos, desafios que a indústria enfrenta na parte de pesquisa e desenvolvimento e a parte de nutrição básica de cães e gatos e processos de processamento, qualidade de alimento como um todo. Promovido pelo Departamento de Zootecnia, o evento não é voltado apenas para os alunos do curso, como explica o coordenador do simpósio. Ele tem foco tanto para estudantes de veterinária, zootecnia e agronomia também, poucos, mas alguns alunos de agronomia, e o foco também está voltado para os profissionais da indústria, que é justamente para promover essa interação entre a universidade e o mercado, para poder favorecer, a gente colocou alguns estandes lá fora, com os patrocinadores, justamente para favorecer a troca de informações entre os estudantes, os profissionais e quem sabe até surgirem oportunidades de pesquisas, parcerias e tudo. O simpósio, que conta com 11 palestras que visam apresentar e discutir o desenvolvimento do setor pet food, teve como palestra de abertura o tema Alimentos Naturais, Orgânicos e Vegetarianos para Cães e Gatos e sua relação com a humanização.